Salve, salve galerinha, tô aqui fazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez gente eu vou tá falando sobre o recuo das armas, velho, como é que você pode fazer pra acabar de vez, isso é, sem programa, sem DS4, sem nenhuma coisa que venha te prejudicar, mano, futuramente, já porque eu não ia fazer vídeo, mano, dando dica pra ninguém perder sua conta, né, velho. É o seguinte, gente, eu achei a melhor forma de se movimentar, pra quem não tem pedals no seu controle, pra quem não tem, vamos dizer assim, condições, né, de comprar um controle desses pros que os pros usam, né, mano, eu achei a melhor, vamos dizer, movimentação, né, de tanto treinar, de tanto jogar, de tanto, é, conhecer o game, mano, que eu acabei pegando a melhor, né, dica de tudo, Se você vai ter uma movimentação pró, e você não vai sofrer, mano, dentro das trocações, tendo até vantagem sobre a galera que usa pedals, mano, em alguns momentos, né, isso vai depender muito do seu treinamento, se você é um cara que joga muito game, se você tem muitas horas de game, tá ligado, mano, você vai ter uma movimentação bem louca mesmo, e você vai conseguir se sobressair em cima dos seus adversários, ou seja, vamos ao que interessa, galerinha. Lembrando que você não vai deixar em nenhum momento de ficar slideando, mano, tá ligado, isso é, é, essencial, pra você ter uma boa movimentação, fechou? Então, desde já, vamos ao que interessa, vamos lá pra configuração, é isso aí, gente. Primeiro, primeiro, gente, quando você aumenta a sua sensibilidade, você, você perde em alguns aspectos, e você ganha em outros aspectos, o aspecto que você ganha, é o aspecto que você ganha na parte de movimentação, a sua movimentação, sua movimentação fica mais rápida, você consegue se esquivar, é, ligeiramente mais rápido que os seus adversários. Mas pra isso aqui, você vai ter que fazer isso seguinte, ajuste aqui, gente, você vai ter que ver, insensibilidade da postura tática e deixar 0,80, é isso mesmo. Tipo de, é, curva de, resposta de mira, você vai deixar dinâmica, e multiplicador de sensibilidade de foco, deixa 80, mano. Aqui você deixa padrão instantâneo, sensibilidade personalizada por zoom, aqui você vai ligar, mano, ela, fechou? E você vai fazer a seguinte configuração, você vai colocar, primeira mira de zoom baixo, 80, a segunda, é, 80, 80, terceira também, aqui você deixa tudo um padrão, padrãozão mesmo, ok? Aqui você vai fazer o seguinte, ajuda de mira de precisão, você deixa ligado, Black Ops é a melhor no momento, né, padrão também, tava até melhorzinho. Mas a Black Ops, ela tá pegando geral, mano, nessa season. Aqui você sai deixando normal, né, e vamos pro pulo do gato. Você vai colocar, mano, você vai trocar a bolinha e o X por L2 e R2, mano, esse é o pulo do gato, mano, tá ligado? Você vai sair da pegada Clown, uma pegada como se fosse, como se você tivesse pedras, mano, tá ligado, mano? Você vai ficar com uma pegada bem intuitiva, mano, quer dizer, uma pegada bem proclê, mano, tá ligado? E essa é uma dica que poucas pessoas falam, né, mano? Você vai trocar, você vai chegar aqui, um exemplo, se tiver, se tivesse aqui por lá, se tivesse no X, aí você vem e coloca aqui por lá. Você aperta aqui e dá ele aqui, tá ligado, mano? Se aqui tivesse no rastejar, né, o L2, deixa eu voltar aqui, mano. Esquema de botões, se aqui tivesse no... Vai deslizar no bolinha, você ia colocar aqui, ó. Você clica aqui no X e dá ele aqui, ó. Pronto, você vai deixar da melhor forma possível, mano. Essa é a melhor sensibilidade pra você, né, pra erradar os seus inimigos. Sem contar que você, mano, vai ter um strafe aqui que você vai fazer que é um bagulho doido, mano. E você vai me agradecer, mano, porque realmente essa é a melhor configuração. Se você contar que você pode fazer o Battlehawk ainda, aquele pulinho do macaquinho lá, né, que tem gente que ainda curte ainda. Eu não curto, nunca curti, mas você pode fazer, mano, tá ligado? Se encontrar aqui o Slide Cancer, mano, fica aqui uma delícia, mano, de você fazer, tá ligado, mano? Então é isso aí, gente. Se você curtiu o vídeo, era uma dica rápida, né, gente? Mas é uma dica que, é assim, vai mudar a sua gameplay, mano. E outra coisa, mano, não se esqueça na hora de mirar, mano. Pelo amor de Deus, velho. Se você puder fazer isso aqui, mano, é quase imperceptível. Mirou, mano, mirou. Já faz esse movimento aqui, ó. De agachamento. Não é pra deitar, mano. É pra fazer isso aqui, mano. Desceu, desceu. Porque quando você desce, mano, você ativa o Iron Sist mais forte, que é o Black Ops, tá ligado? E você tira o recuo completamente, tá ligado, mano? Da arma, mano, olha lá. Você tira o recuo completamente da arma, mano. Causando, assim, uma melhor precisão, mano, na hora de atirar, tá ligado, mano? Porque você vai jogar com a ciência alta, mano, tá ligado? A ciência alta pra movimentação, em 360 graus, fica excelente, mano, tá ligado? Se você for fazer isso com a ciência, você não consegue, mano, tá ligado? Essa era a dica. Lives de segunda a domingo, no YouTube e também lá na roxinha. Se você gostou, deixa o like. Fechou, gente? Fui, fique com Deus.